Névi Vou jogar um Warface Lero Lero Posso pegar? 2K, olha pra mim Não viado, tá achando que você tá mentindo Posso pegar? Olha pra mim Não viado Por que? Eu acredito que você falou lá Que você joga lá e tal E tinha as parades, hein? Acredito, hein? Tô duvidando de ser nosso Já tá pela Twitch? Não, e tudo já tá E o Thomas? Ai Então você já assistiu os filmes Tudo, né, Monter? Vai tomar um fio É, cara Muita coisa Ah, então é É, eu vejo muito filme, cara Muito filme Deixa eu ver se Se bomba aqui Vida louca É, mano, tá fora Os caras de doença que tá tendo aí, onde vocês vão, né? Uhum Mas agora meu padrasto vai voltar dia 5, trabalhar, velho? Entra agora Cara o quê? Cara, se eu jogasse jogo, ia conseguir um troço bem alto, velho. Muito alto, velho. Aí, esse troço tem mata-mata, não. É, tô vendo. 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 Olha ali, cara. Bem branquinho e bicho é feio, cara. Eu vi um vídeo que o cara cavou bem fundo, achou ouro, achou até o inferno. Já foi lá? Ah Essa porra, velho Ali O Kly virou uma galinha Só deu uma O Kly 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 O 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 Kly Century O Kly Da batalhinha? Ah, é o pastor. Tem pedra? Aí! Tem uma escada ali, tu viu? Atrás de ti. Tem uma escada ali, tu viu? Atrás de ti. Aí, ó. Aí! Não, não, tá forte. O lacre, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Agora tem um caixarão, hein? Oh! E o ar fez, Carlinho Bora jogar, viado Agora você ficou assim Tá iludido, hein Tem alguma coisa mais emocionante aí Já volto aí Já volto aí, rapidinho Fica na caufa Ah, esse menino tá aí no mapa Vou ficar aqui na caufa Não, vou apagar a luz 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 Tá iludido, ok? Tá iludido, ok? Tá iludido, ok? oi a gente é eu loguei aqui na hora fez a gente é um Tchau, tchau. 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 Ah, lá. Agora eu tô vendo. Já morreu pra ela. Tô ver. Tem que acabar um buraco pra atravessar o mapa todo. Sabe por que buraco? Ah, é. Tá por quê? É novo? Tchau. Quanto tempo leva? Tá a morte pra mim? Tô de viagem, esse cara. Pra jogar aí, o que é que seria o antivírus também? Tchau. Tchau. Caramba, velho. Faço o link pra jogar as troças aí. Eu vou cavar um buraco bem fundo. Tchau. Ei, dá pra jogar com um amigo? Que massa, velho. Me dá as troças aí. Eu vou jogar Minecraft. Tchau. 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 chamei alguém pra falar comigo, cara, eu tinha uma ideia, mas os caras, eu não sei, velho. Vai? Não podia matar, que é a protetora, deixa eu ver aqui. Ah, não tem empilho pra matar? Esse é o Jornaline. Ô Clay. Oi. Tô aqui jogando aqui, ó. Por que a voz só sai a minha e o Clay, a tua, não? Ah, por que, velho? E aí, o Adelto, se eu termino o passe, aquele... E aí, cara, tu gostou dessa, de risquer aquela... Passe? Passe? Vai, 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 vai. Bora, vai, vai, vai. Eu não sei o que que é. Tá, bora, bora. Mata ele, velho. Pra ganhar prêmio. Salvei o que? Pau dele. Ei. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o Giron? E o aréu conseguia quanto podia? Eu não entendi pra extrema velho Só pra mandar um áudio pros caras aqui ,, e ainda não é o que eu tenho . . . Não, os direitos do clã aqui estão me dando mensagem no Whats aqui do Arcomando Cara, chegou uns dois malucos no Arcomando e tem um que é um level 46 se eu não me engano Tô pedindo ajuda, tô pedindo pros caras aqui toda hora, eu que tô mais tempo no clã, eu peço as unidades desse clã Cara, velho Oi gente, fala que tá parado, checo pro mundo, trocou o declã, velho Tô trocou o declã, né, viada? Um vídeozinho Azul, né Aquele dia eu só vi que tu olhou e o Ariel, o Ariel veio longe, tô passando do meu lado Não tô com a parte desse maluco não, esses caras são aliados, velho Tem gente ali, tem gente ali tipo o Hunter ali, ó Tem gente ali tipo o Hunter ali, ó Tem gente ali no alto de caralho Tem gente ali no alto de caras que estão aqui? Aí eu vou usar, ó E? Pega, 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 pega tanto, pega, 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 pega é isso aí tem missão para fazer Esse cara era aliado, velho. Acho que tava até lá na capela de aliado, sei lá. Alguma coisinha, velho. Passando com a barra. Tem que entrar no meu jogo aqui, gato. Tá rolando um pedido, né? Tá rolando um pedido lá. Pô, Hunter, esse maluco aí, sabe onde ele tava? Tava lá uns 143 lá, velho. De que eu fui lá, trocadinha, respaldei. Meio bolha, né? Fui lá. Aí vi esse maluco lá. Esse aí tava atacando lá a Fábio lá onde vieram, velho. ardsa como ia tua, né? Tá Xuanyo Cabral. Tchau, tchau. 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 que era isso nada mais que bonito café o 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